Oi boa noite Oi boa noite Oi boa noite Desculpa ir te incomodar Eu não quero te estressar Eu só quero o seu perdão Magoei teu coração Fui um fraco sem pensar Eu agi na emoção Me declaro um vacilão Quando o amor te pegar Tu para e pensa E vou tá lá do começo Tu vai lembrar Daquele menininho guerreiro Que fez de tudo Pra do seu lado ele tá A perca foi grande Eu não vou me controlar Eu só quero o tempo Pra nós reconciliar E seja do jeito que for O nosso amor tá em primeiro lugar Eu vou te amar Até o mundo acabar Eu vou te amar Maloqueiro se apaixonar Eu vou te amar Até o mundo acabar Eu vou te amar Maloqueiro se apaixonar Eu vou te amar Até o mundo acabar Eu vou te amar Maloqueiro se apaixonar Eu vou te amar Até o mundo acabar Eu vou te amar Maloqueiro se apaixonar Maloqueiro se apaixonar É Foi boa noite DJ Victor Foi boa noite Desculpa ir te incomodar Eu não quero te estressar Eu só quero o seu perdão Maguei teu coração Fui um fraco sem pensar Eu agi na emoção Me declaro um vacilão Quando o amor te pegar Tu para e pensar E voltar lá do começo Tu vai lembrar Daquele menininho Guerreiro Que fez de tudo Pra do seu lado Ele tá A perca foi grande Eu não vou me controlar Eu só quero um tempo Pra nós reconciliar E seja do jeito que for O nosso amor tá em primeiro lugar Eu vou te amar Até o mundo acabar Eu vou te amar Maloqueiro se apaixonar Eu vou te amar Até o mundo acabar Eu vou te amar Maloqueiro se apaixonar Eu vou te amar Até o mundo acabar Eu vou te amar Maloqueiro se apaixonar Eu vou te amar Até o mundo acabar Eu vou te amar Maloqueiro se apaixonar É Maloqueiro se apaixonar É Foi boa noite DJ Victor